Música Porque Deus é o Senhor Te esferovar Mas Ele vai com Deus Para o Senhor 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 Então, eu estou com a mão do céu Você está com a mão do céu Você está com a mão do céu Você está com a mão do céu Nós vamos começar Nós vamos começar Luís do traço Vem para o Senhor Porque eu estou com a mão do céu Você está com a mão do céu Vem para o Senhor Vem para o Senhor Vem para o Senhor Tem para o Senhor Você está com a mão do céu Eu vou te mostrar um negócio Eu vou te mostrar um negócio e vejo o Senhor